Ricardo Castro está de olho em tudo que viraliza na rede. Confira agora mais um quadro Super Likes. Olá, e hoje eu estou de volta com o quadro Super Likes, com os vídeos que mais bombaram na internet. Eu espero que você goste. E o nosso primeiro Super Likes de hoje é com a design gráfica Becca Saladin, que recria imagens da realeza como se fossem indivíduos comuns da contemporaneidade. Em um projeto artístico batizado de Royalty Now, realeza agora em tradução livre, a artista divulga releituras de retratos antigos, como Nerfetite, Elizabeth I e Beethoven, além de personalidades da realeza de diversas regiões do mundo, como Europa, África, Índia e América. Já imaginou ser engolido por uma baleia e ainda sobreviver? É isso que você vai ver agora. E um vídeo que bombou na internet este mês foi de um mergulhador sul-africano que sobreviveu após ser engolido por uma baleia. Isso mesmo, ele foi engolido por uma baleia quando estava filmando golfinhos, tubarões, pinguins e aves que se alimentam de sardinhas. Quando, de repente, das profundezas do mar, surge uma baleia da espécime Brian engolindo tudo à sua frente. Mal recuperado do susto e sem nenhum osso quebrado, o mergulhador não hesitou antes de voltar ao mar e continuou sua aventura, dessa vez, em busca de tubarões. Uma bailarina com Alzheimer emocionou milhões de pessoas na internet. Vamos assistir? Uma bailarina com Alzheimer, chamada Marta Gonzalez, ouve em fones de ouvido o clássico O Lago dos Cisnes, no compositor russo Tchaikovsky, e relembra passos de dança do musical, mesmo com as dificuldades do Alzheimer. O Lago dos Cisnes O vídeo mostra também Marta em ação em 1960, quando integrou o balé de Nova York. O Lago dos Cisnes Infelizmente, Marta Gonzalez faleceu no ano passado, mas deixou esse lindo vídeo, não é mesmo? E aí, gostaram? Em breve estaremos de volta com mais um Super Likes. Tchau, tchau! Adriana, eu adoro esse quadro. Você descobre cada coisa, hein, menino? Adoro também. Olha só, e com esse quadro, vamos ficando por aqui, viu, Ricardo? Pois é, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, mas sábado que vem, temos mais um programa, sempre às 7h30 da manhã, aqui na telinha da TV Tambaú SBT. É isso aí, se perder alguma coisa, se quiser rever alguma matéria, vai pra onde? Portal t5.com.br Ao longo da semana, se você ficar com saudade da gente, é só assinar a gente nas nossas redes sociais, a minha, arroba Adriana Bagno E a minha, arroba Ricardo Cacho Underline E também tem a do programa, arroba programa RCVips. Sábado que vem estamos de volta. É isso aí, tchau, tchau! Beijo, até lá, ótima semana!